o meu próprio, teve uma menina que chegou lá pro meu empresário e falou ele parece que não tá feliz aqui e tal, não quer trocar ideia aí ele falou assim, mas você tentou conversar com ele? Não aí ele falou, então, aí fica difícil porque assim, eu nunca vou virar as costas pra ninguém também, tratar mal essas coisas, não é de mim cara, nunca foi só que, às vezes a pessoa tem o receio de chegar perto e já coloca aquilo como uma certeza, entendeu? eu troco ideia normal, mano, de boa só não vem falar mal de São Paulo não, eu também não aceito se fala mal também, eu sou debochado ele é debochado, vocês tem que gravar isso eu acho que é um jeito que eu aprendi, na verdade, de não ficar bravo de sair de humor não ser aquele cara mal-humorado o cara que, e mano, se a pessoa perceber que tá irritando ela vai te irritar mais ainda, não tem jeito isso daí é do ser humano é porque é assim, nós estamos falando de vários tipos de pessoas existem aquelas que te conhecem através das mídias e acham que tem a liberdade com você elas se sentem parte do seu dia elas sentem que tem essa liberdade de opinar que são as fãs, mas que levam pra esse lado do bem não passando os limites tem as pessoas que vão se aproveitar da sua forma pra ganhar um biscoito em cima pra tentar gerar essa polêmica como você deu o exemplo e tem aquele pior tipo, na minha opinião que é o interesseiro você deve ter pensado muito por isso aquela pessoa que se encosta ali tentando te usar como ponte para os reais interesses dela tem, tem cara, isso é muito chato mas no meio, desculpa te interromper só pra complementar no meio artístico você acha que realmente existe amizade verdadeira ou só networking, são business? não, 98% vamos dizer assim é networking não tem como falar que amizade verdadeira, cara tipo, eu acho que eu vou te falar assim classe artística de lembrar assim eu falo, pô, é amigo mesmo tipo, se eu precisar vai estar ali e tal claro, nas condições porque é correria, mano não tem como a Fly, por exemplo eu falo pra todo mundo ela é a primeira pessoa que vem na minha cabeça porque ela é a pessoa que desde que a gente saiu cara, não te é óbvio você vai ter momentos às vezes que você não tá bem ou que vocês brigam não sei o que e tal como qualquer relacionamento seja de amizade, namoro enfim, família mas ela é a pessoa que, mano sempre esteve no meu lado e eu também, velho tipo, eu falo porque assim passamos, cara dia das mães juntos tipo, com a minha mãe ela com o filho dela e com a mãe dela junto com a irmã também todos os aniversários do Bernardo eu fui eu fui mais aniversário do Bernardo do que dos dela porque teve alguns dela que eu não tava nem no Brasil mas assim tudo que eu posso tá fazendo pra ela eu vou fazer e ela a mesma coisa pra mim então é aquela pessoa que tipo assim meu, a mãe dela inclusive tava pouco tempo ruim de saúde aí, graças a Deus melhorou quando ela tava internada pô eu não sei mas eu acho que eu fui o único que visitou a mãe é assim a família dela não é daqui e tal mas tipo enfim eu eu e ela a gente tem um laço muito forte cara e é uma parada que eu não consigo ver quebrando em momento algum tipo se a gente tiver mal um com o outro eu sei que a gente vai se ajudar se precisar e mas tem outros mano tipo pô teve uma época que eu tava mal pra caramba que aconteceu umas paradas ruins na minha vida assim que pô e eu tava nos Estados Unidos cara o Falcão me ligou mandou mensagem falou Gui fica calmo não sei o que tal eu queria quando você vê que a pessoa se preocupa mesmo quando você não tá nas melhores condições tipo porque quando você tá bem quando você tá bem todo mundo tá ali né tipo pô é o Gui e tal agora pô quando você não tá bem de cabeça tá com algum problema é claro a base é a família mas você tocando nesse assunto da mídia cara é muito pouco o André é muito meu amigo o Martinelli tipo é um cara que também sempre tá ali eu consigo perceber assim meu no dia a dia sabe tipo assim não aconteceu nada mas ô e aí como você tá e aí como tá vamos lá no mercado comprar um abacate é como foi sua semana às vezes eu só quero saber se tá bem também pô é isso a PT que é outra também pô estamos falando quase todo dia e aí você vai se apegando em algumas pessoas tem outras que tipo né normal você tem a amizade mas não é a amizade ali de tipo pô você tá muito próximo mas você gosta da pessoa mas amizade é muito pouco mesmo mas a sua parceria com a Fly vem desde o Big Brother desde o Big Brother que você já falou muito até em várias oportunidades é o seu BBB foi uma virada de chave foi o seu programa foi eu acredito que você nem imaginou antes de entrar a dimensão que isso tomaria você entrou em um momento do mundo e saiu durante uma pandemia é e aí tava todo mundo muito ligado no programa e isso trouxe toda a atenção voltada pros participantes como foi lidar com isso já que assim a sua saúde mental o seu emocional é uma coisa que pelo que você tá falando pesa muito pra você é um fator determinante na sua vida no seu humor e tal essa pressão deve ter sido bem difícil né cara é foi na verdade sim o antes por exemplo eu nunca assisti Big Brother então assisti um muito bom eu não sabia como era esse lance tipo fãs ah todo mundo até a própria mídia enfim eu conhecia alguns artistas mas por exemplo não era todo mundo que eu conhecia não era minha realidade então assim eu era eu sempre fui muito ligado em futebol então se eu queria falar de futebol eu conhecia todo mundo mas agora tipo assim ah o blogueiro X a blogueira Y mano eu não sei quem é um exemplo foi a própria Bianca eu não fazia ideia quem era ela mas porque o conteúdo dela era a maquiagem agora assim quando eu peguei e e saí eu falei assim cara é é muito eu falo pra todo mundo parece que você entrou num portal de outra dimensão e quando você sai você volta assim meu é outra vida é outra não tem o que falar é eu lembro que meu irmão falou assim quando eu saí eu olhei pra cara dele da minha mãe do meu pai ele falou assim mano você olhava pra gente parecia que você nem tava reconhecendo a gente você tava com o olhar assim olhando pra todo mundo como se a gente fosse um bando estranho é eu tava tentando entender o que que tava acontecendo você sai todo mundo gritando seu nome aí pô quando eu eu saio ali das gravações do dia da eliminação vou pro hotel pô mais de 100 pessoas ali me esperando com presentes cara tipo eu falo assim mano que isso tá louco velho que isso mano isso daí não é não é realidade pra mim mano não faço ideia o que é isso você nunca tinha assistido BBB mas não foi você que se inscreveu no BBB te convidaram é isso? porque como você foi parar lá dentro? você não acompanhava não sonhava em ser famoso? teve a inscrição mas assim na verdade em 2015 um cara me viu tá entendeu? no shopping aí enfim mas não é tipo assim você tá lá dentro já vai entrar não você passa pelo processo você é convidado a passar pelo processo mas isso faz com que as pessoas acreditem com sei lá com uma certeza de que ah o olheiro é porque quando chamam é certeiro né tem essa lenda minha mãe tinha isso minha mãe achava que era isso foi mãe não primeiro que eu não assinei todo mundo acha eu não assinei nada tipo não existe isso é aquilo tem as pessoas que falam assim porra ali e tal mas não adianta não é só pelo eu te falo assim muita gente fala ah é o perfil né o padrão BBB tipo mas não adianta é mas não adianta você pegar e ir lá e você não conseguir desenvolver suas ideias na dinâmica porque vai passando vários processos já tem o termo planta né pra isso exato então assim não vai fazer sentido tipo a pessoa querer sei lá se eu não souber falar não foi nada a oferecer exato tipo assim se não for interessante pra direção ali pra produção pra direção não importa ah porque ele pô parece que tem um perfil ali pro cara ir pro BBB mano eu fiz ali dentro das dinâmicas coisas que as pessoas acreditaram que eu podia me entrar e eu me destaquei na verdade nas dinâmicas então assim teve um 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 além assim sabe não foi só tipo ah me viu lá no shopping não é isso entendeu então isso é muito também das pessoas entenderem que não é porque todo mundo pergunta tipo tá tendo essa trend aí tipo ah eu sou ex BBB e cara todo mundo pergunta se é armado tipo ah esse não é mano é porque a sua edição parecia ter sido muito roteirizada pelos eventos que aconteceram mas porque foi melhor do que novela foi muito legal acompanhar é engraçado falar isso porque eu não acompanhava eu acompanhava de dentro mas pra mim não era uma realidade da proporção que tomou sim e assim foi o primeiro BBB que misturaram os pipocas e os camarotes né isso já foi uma outra coisa que exato aí você chega você é abordado não sonha com a fama pelo menos estou deduzindo que você não sonhava com a fama jamais não sonhava assim eu na verdade eu fiquei assustado cara é o que eu falo pra você sonhar com alguma coisa você tem que eu acho que bom se bem que tem muita gente que nem entende o que que você ah o lance de você estar na mídia tal que é tanto aquilo e não faz ideia como que é todo mundo deve achar que é ah é lindo e maravilhoso não é não o que é o que é o que é Obrigado.